Acompanha da emoção do futebol no assunto da web vem Nathan Fernandes Soares GOOOOOOOL 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 Do craque, do gênio, dos maiores artilheiros do futebol mundial O torcedor em pé, eu também estou em pé Reverência, reverência, reverência para Luizito Soares O craque da camisa 9 que faz o torcedor, o narrador ficar em pé Emoção por todos os lados aqui na arena Soares de fora da área, botou no canto baixo esquerdo do goleiro Léo Jardim, 35 segundos de bola rolando Etapa final, Soares coloca o primeiro sorriso E pode ser o último do torcedor gremista com a presença dele com a camisa 9 Grêmio, 1-0, Vasco caiu Pois é, na participação do Nathan Fernandes, fez uma grande jogada na saída de bola da equipe do Grêmio Servindo ele, palmas para você Luizito Soares, camisa de número 9, capitão da equipe do Grêmio Na última dança na arena com a camisa gremista, camisa tricolor Marca o vigésimo, sétimo gol dele na temporada O décimo quinto no campeonato brasileiro Artilheiro isolado da equipe do Grêmio em 2023 E no campeonato brasileiro, bola no cotinho, sem chance nenhuma Para o goleiro Léo Jardim, está aberto o placar na arena Agora, 1 para o Grêmio Gol dele, podendo ser o último com a camisa do Grêmio Luizito Soares, 0 para a equipe do Vasco Magali Magnus, a emoção do gol A sida do Grêmio é emocionada Eu não tenho nem o que falar Porque pode ser o último jogo do gol do Soares Está todo mundo aqui em volta chorando, Eduardo